Bom dia pessoal que chegou O nosso estudo de hoje É a continuidade Do estudo do nosso livro dos médiuns Parte primeira Noções preliminares Nós estamos finalizando O capítulo número 3 O método E já entraremos também hoje no capítulo 4 Sistemas E só pra gente concluir O raciocínio de Kardec É o Mané Então um grande abraço pra ele Então no item 35 Kardec conclui Depois de tudo aquilo que a gente trabalhou Em torno do método De divulgação, método De esclarecimento E método de convencimento inclusive Sem qualquer ideia proselitista Mas com a ideia De convencer as pessoas Que tem dúvidas, que buscam respostas Kardec então coloca pra nós Para aqueles que desejarem Adquirir esses conhecimentos preliminares Através de nossas obras Aconselhamos a seguinte ordem Aí Kardec faz aqui uma relação Dos livros que ele aconselha A todos aqueles que desejam Não apenas estudar Mas conhecer também A doutrina espírita Porque muitas pessoas se aproximam e dizem assim Olha, eu gostaria de conhecer Aquilo que vocês estudam Aquilo que você acredita Então a gente conversa um pouco Apresenta alguns argumentos Apresenta algumas experiências E depois naturalmente Tem a indicação dos livros Tem um centro espírita aqui em São Paulo Centro Espírita União Que é presidido pela dona Nena Galves E o lema O slogan Que eles utilizam naquele centro É A doutrina espírita se encontra nos livros E aí então fazem a divulgação Da livraria, da biblioteca E isso é muito justo Porque tudo aquilo que nós conversamos Vem em torno das informações Que nós Giram em torno das informações Que nós colhemos das obras Que são publicadas Tanto no passado Como no presente também Exatamente, Rodos Democratas Lá em São Judas Um belo trabalho que eles fazem lá Então, quando se diz Que a doutrina espírita se encontra nos livros Certamente muitas informações Da teoria da doutrina espírita Toda se encontra Nessas obras importantíssimas Que nós estudamos E depois Vem ali Acima do Rodosinho Paravezinho ali, Armando E depois a gente vem ali Com a prática doutrinária Em todas as áreas De atuação mediúnica Social Acadêmica Doutrinária Seja lá qual for E aí então O que Kardec coloca pra nós É que quando Fazemos uma indicação De obras Pra que as pessoas Possam ter acesso A essas informações Ele fez a seguinte A seguinte Indicação Na seguinte ordem O livro O que é o Espiritismo E ele faz aqui Uma breve Um breve resumo Esta brochura De apenas uma centena De páginas Apresenta uma exposição Sumária Dos princípios Da doutrina espírita Uma visão geral Que permite abranger O conjunto Num quadro restrito Em poucas palavras Se percebe O seu objetivo E se pode julgar O seu alcance Além disso Apresenta as principais Perguntas Ou objeções Que as pessoas Novatas Costumam fazer Essa primeira leitura Que exige pouco tempo É uma introdução Que facilita o estudo Mais profundo E por coincidência Hoje, quarta-feira Nós temos dois estudos Dois grupos de estudos Aqui no Pautal Que farão O estudo dessa obra Às 18h A nossa amiga Beth No trabalho do grupo Vitrine Espírita Às 18h Estudando o livro O que é o Espiritismo E depois Às 9h Às 9h30 Na série Espiritismo Net Brasil Também Um pouco mais adiantado No estudo Também a abordagem Dessa obra Com relação a ela Uma opinião pessoal Existem informações Que Kardec coloca Para nós Fazendo comparações De opiniões De personalidades Da época Então um bispo Falou alguma coisa Um filósofo Falou outra coisa E para fazer um estudo Como esse É necessário Que nós tenhamos Sempre fontes Que ilustrem Para nós Aquele contexto Da época Então se fala O nome de uma personalidade E a gente não faz ideia De quem seja Isso acaba ficando Desinteressante Quando nós estudamos Aqui na sala Esse livro Nós tivemos que Fazer uma pesquisa profunda Sobre nomes Datas Épocas Contextos Para podermos Voltar no tempo E entender exatamente O que estava sendo falado Por que estava sendo falado Então de certa forma Esse livro é muito interessante Mas ele acaba ficando Um pouco Naquele momento Naquela época Naquele período Então é necessário Ter um pouco Ele não é tão simples De se ler Se nós não tivermos Entendimento Dessas informações Depois no livro O livro dos espíritos Que é a segunda indicação De Kardec Contém a doutrina Completa Mais um instante Contém a doutrina Completa Ditada pelos espíritos Com toda a sua filosofia E todas as suas Consequências morais É o destino Do homem Desvelado A iniciação Ao conhecimento Da natureza Dos espíritos E os mistérios Da vida De Alentum Lendo Compreende-se Que o espiritismo Que o espiritismo Tem um objetivo Sério E não é um passatempo Frívolo Nessa passagem Já esclarece tudo Contém toda a sua filosofia E todas as suas Consequências morais É nisso que se resume Doutrina espírita Então lermos No livro dos médiuns Um capítulo Como esse método Faz a gente ter Essa noção Ter esse entendimento Que os fenômenos Mediúnicos Como nós temos falado São consequências São veículos De comunicação Com o mundo espiritual Que traz pra nós Essa filosofia Com consequências morais Então Não podemos dizer Que o veículo De comunicação É a essência De uma doutrina Ele apenas É o meio De transporte O livro dos médiuns A terceira indicação De Kardec Destinado a orientar Na prática Das manifestações Proporcionando Conhecimento Dos meios Mais apropriados De nos comunicarmos Com os espíritos É um guia Para os médiuns E para os evocadores E o complemento De o livro dos espíritos Quando a gente fala Sobre meio de comunicação É importante Que nós tenhamos Entendimento De como ele funciona A internet Por exemplo É um meio De comunicação E grande parte De nós Ficamos apenas Como usuários Mas não temos O entendimento De como funciona A rede Como faz Para configurar Um computador Velocidades De comunicação Servidores Que são necessários E todo o equipamento E todos os recursos Tecnológicos Necessários Para fazer com que Isso funcione Nós apenas Utilizamos O meio Para a mediunidade É necessário Que nós conheçamos O meio É necessário Que nós tenhamos Informações Sobre como funciona A mediunidade De quem são Quem são os indivíduos Aptos A fazer com que Ela se torne Efetiva Quem são Os comunicadores Quais as informações Que trafegam Através desse veículo Então nesse caso Não seremos apenas Usuários Mas seremos estudiosos Seremos técnicos No assunto Pois é E aquela história Onde fica o botão? Começa a pergunta Onde fica o botão? Depois aperta o botão E o quarto A indicação de Kardec A revista espírita Uma variada Coletânea de fatos De explicações teóricas E de trechos Destacados Que completam A exposição De duas obras Precedentes E que representa De alguma maneira A sua aplicação Sua leitura Pode ser feita Ao mesmo tempo Em que a daquelas obras Mas será mais proveitosa E mais compreensível Sobretudo Após A de O Livro dos Espíritos Kardec faz uma recomendação Da leitura da revista espírita E o interessante Quando a gente faz Uma leitura De perceber Como a obra Foi produzida A gente lembra Que o Evangelho Segundo o Espiritismo O Céu e o Inferno E a Gênese Não haviam sido publicados Esses livros Estavam ainda Em processo De elaboração Então Kardec Diz assim Leia a revista espírita Depois das duas obras Mas hoje Nós podemos ler A revista espírita Junto com todas As obras de Kardec Todas as obras Que vieram depois Todos os outros escritores Tudo aquilo que já Se foi publicado Sobre a mediunidade Sobre a doutrina espírita Então Vemos ali que Ele só indicava Aquilo que ele tinha Eram três livros apenas Mais algumas revistas Alguns pensamentos isolados Que ele publicava Hoje Um século e meio depois Nós temos ali Uma leva O acervo Considerável De obras E aqui então Ele conclui Isso Isso no que nos Concerne Quer dizer No que nos diz respeito Mas os que desejam Conhecer completamente Uma ciência Devem ler Necessariamente Tudo O que foi escrito A respeito Ou pelo menos O principal Não se limitando A um único autor Devem mesmo Ler os prós E os contras As críticas E as apologias Iniciarem-se Nos diferentes sistemas Afim de poder julgar Pela comparação Nesse particular Não indicamos Nem criticamos Nenhuma obra Pois não queremos Influir em nada Na opinião Que se possa formar Levando nossa pedra Ao edifício Tomamos apenas O nosso lugar Não nos cabe Ser ao mesmo tempo Juiz E parte E não temos A pretensão ridícula De ser o único A dispersar a luz Cabe ao leitor Separar o bom Do mal O verdadeiro Do falso Então o bom senso De Kardec Quando se abre Quando se apresenta Uma filosofia Tão complexa Como essa E de aplicações Múltiplas Para o desenvolvimento Do espírito É fundamental Que nós tenhamos Um conhecimento amplo Sobretudo aquilo Que diz respeito A essa nova doutrina Então Todas as obras E hoje Quando Kardec Disse isso Naquela época Muito pouco Havia sido publicado Como nós dissemos Hoje nos tempos atuais Nós temos ali Autores dos mais diversos Autores encarnados Autores desencarnados Aprofundamento Em determinadas áreas Por exemplo Quando se fala Em mediunidade Nós lembramos Que nós temos ali Vários tipos de mediunidade Várias faculdades diferentes Bom dia pessoal que chegou E aí então nós temos Alguns autores Que se especializam Se especializam Em determinados aspectos Um exemplo disso Manuel Filomeno de Miranda Através de Edivaldo Franco Gosta muito de escrever Sobre obsessões Já escreveu Loucura e obsessão Bastidores de obsessão Sexo e obsessão E tantos outros assim Quando nós pegamos Alguns outros autores Especificamente falam Sobre passes Outros falam Sobre reuniões mediúnicas Outros falam Sobre psicografias Como se fossem Especialidades Dentro Da prática mediúnica E é muito interessante Porque se nós quiséssemos Nos aprofundar Em todas as áreas Seria impossível É impossível Nós formarmos Um médico Por exemplo Que tenha conhecimento Amplo em todas as áreas Da medicina Que ele pode ser Um oftalmologista Um ginecologista Um ortopedista Um sanitarista Um cirurgião Ou ele é uma coisa Ou ele é outra E alguns desses médiuns Que trabalham Dentro da prática mediúnica Optam Por se especializarem Em determinada área De conhecimento Como foi o caso do Chico Que apesar de ter Uma mediunidade Bastante ampla Se especializou Entre aspas Na psicografia Junto aos desencarnados Para falar com seus encarnados Com seus entes queridos Como nós tivemos outros também Que se especializam Em determinadas áreas Da oratória E assim vai Então Hoje nós temos ali Uma biblioteca Como eu disse para vocês Um acervo Muito grande Que nós podemos ter conhecimento De tudo quanto é tipo De informação Aqui como eu já li para vocês A minha biblioteca Aqui tem muitos livros De várias áreas diferentes Teve por exemplo Aqui um autor Que eu já li para vocês Se especializou Na mediunidade dos santos Olha que curioso Clóvis Tavares Ele se preocupou Em fazer um estudo Da mediunidade Naqueles indivíduos Que foram canonizados Pela igreja católica Que classifica a mediunidade Como um dom divino E aí então Fazendo uma catalogação Daquilo que aflorava Daquilo que Era destacado Na habilidade De cada uma Dessas personalidades Gerou-se um livro Muito interessante também Eu acho muito legal Esse livro O outro que nós temos aqui É Ivone do Amaral Pereira Que eu já li para vocês Martins Peralva Que nós temos aqui Emanuel Cristiano Que nós temos outro também E estou olhando aqui Tem um monte de livros Que não param de falar Deixa eu ver aqui Como se chama esse livro De mediunidade dos santos A mediunidade dos santos Mesmo Lua Está aqui A mediunidade dos santos Clóvis Tavares É o nome do autor Mas é bem interessante mesmo Eu vou fazer a leitura Assim Quando a gente for estudar Na mediunidade Dependendo do tipo De 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 faculdade Que a gente for estudar Eu vou pegar esse livro Vou fazer a leitura De uma Uma leitura De uma passagem De um capítulo De uma personalidade Só para a gente poder Entender um pouquinho Como as coisas são Nessa ideia de milagres Que a gente percebe Que é simplesmente As leis naturais Que estão ali atuando Então Kardec coloca para nós Cabe ao leitor Separar o bom Do mal O verdadeiro Do falso E aqui então Para concluir esse capítulo Herculano Pires José Herculano Pires Para quem não conhece Ele foi um grande estudioso Da doutrina espírita Se eu não me engano Desencarnou Na década de 80 Ali por volta de 1984 Ele foi uma das maiores Ele é Uma das maiores referências Do estudo da doutrina espírita Pelo seu bom senso Pelo seu entendimento Pelo seu conhecimento Pela sua personalidade 83 né Então 1983 O desencarno de Herculano Pires E ele faz um comentário Porque ele é o tradutor Dessa obra Nós lembramos que As obras básicas Tem muitos tradutores E ele então Faz uma observação A respeito dessa colocação De Kardec Ele diz A modéstia de Kardec Bem demonstrada Nessas palavras Leva algumas pessoas A não reconhecerem O valor fundamental De sua obra Que aliás Não é apenas dele Mas principalmente Dos espíritos superiores Essa atitude Entretanto Reforça ainda mais A sua posição De codificador Pois os verdadeiros Missionários Não se arrogam Superioridade E os verdadeiros mestres Querem Antes de mais nada O desenvolvimento Da compreensão própria E da capacidade De discernimento Dos discípulos Então aqui Complementando A genialidade De Kardec Herculano Pires Faz essa observação Mostrando exatamente O objetivo De Allan Kardec Que é fazer com que Nós caminhemos Com as próprias pernas Que nós desenvolvamos O nosso raciocínio O nosso entendimento Em torno da doutrina espírita E não sejamos Simplesmente Como se diz popularmente Vacas de presépio Aceitando tudo O que é falado O senso crítico Que deve ser desenvolvido Para nós É fundamental E Kardec Nos estimulava Mais do que ninguém A isso tudo Eu posso ler Qualquer obra Eu posso Estudar Qualquer assunto E aí então Eu vou formulando O meu raciocínio Em torno daquilo Que foi apresentado Essa é a informação Básica Que nos chegaram No mundo espiritual As informações Que chegaram No mundo espiritual O senso crítico De cada um Vai fazer o julgamento E o entendimento Desses pontos Então o estudo É fundamental Bom dia pessoal Que chegou E aqui agora A gente chega Para o item 4 Para o capítulo 4 Sistemas Fechando então Pessoal alguma dúvida Com relação ao método Que nós estudamos até agora O método de divulgação O método de convencimento O método de entendimento Que podemos passar Para os sistemas Eu achei que é fundamental Nós ficamos aqui Algum tanto Um tanto De aulas Ou de encontros Para discutirmos Esse assunto dos métodos E nós vimos O quão importante É um estudo Como esse E agora a gente vai Entrar nos sistemas Então Os sistemas São formas Que as pessoas Têm De fazer julgamentos Então cada sistema Significa uma forma De apontar De fazer uma crítica Por exemplo Kardec diz o seguinte Aqui no item 36 Para entendermos Quando os estranhos Quando os estranhos fenômenos Do espiritismo Começaram a se produzir Ou melhor Quando se renovaram Nesses últimos tempos Suscitaram antes de mais nada A dúvida Sobre a sua realidade E mais ainda A sua causa Quando Kardec faz um comentário Aqui ele diz assim Começaram a se produzir Ou melhor Quando se renovaram Nesses últimos tempos Significa que os fenômenos Que apareciam naquele momento De fenômenos físicos Fenômenos intelectuais Que naquela época Podia ser observado Podiam ser observados E estudados Isso já acontecia Há muito tempo Porque a mediunidade Ela sempre esteve presente Na história da humanidade Acompanhando o homem Na sua trajetória Provocando assombros Provocando curiosidade Provocando dúvidas Então na verdade Esses fenômenos Apenas estavam sendo agora Analisados de uma forma Mais racional E não simplesmente Impressionando as pessoas Como sempre fez Como sempre fizeram Tem uma palestra Muito interessante De Carlos Baccelli Que ele fez Num Sinesp Que é o simpósio De mediunidade Lá de Pernambuco Vocês podem encontrar Essa palestra Na internet O vídeo dessa palestra Ou o áudio Dessa palestra Na internet E eu acho Extremamente valiosa E o título da palestra É Os fenômenos mediúnicos Mais impressionantes Da história Se eu não me engano Esse é o título E aí então Ele faz uma análise Dos três fenômenos Que mais impressionaram Que mais o impressionaram No caso A opinião dele Na história Da humanidade Então ele destacou Pentecostes Que foi aquele fenômeno Que foi destacado Que foi relatado No Novo Testamento Onde línguas de fogo Estiveram nos céus As pessoas falavam Em línguas diferentes Manifestações mediúnicas De tudo quanto é jeito Então Isso foi um escândalo Na época Que merece o registro Na história O segundo Que ele traz pra nós Foi O advindo Da própria Doutrina espírita Em que os espíritos Começaram então A apresentar fenômenos Dos mais diversos Mesas Movimentos Manifestações Isso no século XVIII Quase dois mil anos Depois daquele primeiro evento E o terceiro Que ele destaca Foi exatamente As obras de Chico Xavier Onde ele coloca Mais de quatrocentas obras Quase quinhentas obras Que foram publicadas Histórias das mais diversas Relatos dos mais diversos Tudo em torno De uma única pessoa Então ele relata Esses três eventos Então a gente percebe O que? Que aquilo que é observado Por Kardec Na verdade tem relatos Em tudo quanto é lugar Em tudo quanto é tempo E em torno Dessa colocação Eculano Pires aqui Tem uma observação Pra nós novamente Ele diz assim O espírito É definido No número 23 De O livro dos espíritos Como princípio inteligente Em comparação Com o princípio material O número 27 Explica que esses dois princípios Tendo Deus como sua fonte Forma a trindade universal Princípio de todas as coisas Isso nos mostra Que a concepção espírita Do universo É monista Num sentido espiritual Ou seja Tem um único princípio Porque nós temos ali Monista Dualista E tantos outros O dualismo Por exemplo Na época dos gregos Falava que o mundo Era concebido De matéria E mundo espiritual Do bem e do mal Então no caso Dualista Nesse caso E o monista De um único princípio Nesse caso Deus As ciências atuais Estão chegando A essa concepção Como vemos Ou Deus Ou no caso O princípio espiritual Em torno de energia As ciências atuais Estão chegando A essa concepção Como vemos Pelo conceito moderno De matéria Como concentração De energia Agora física quântica Tem estudado isso Com mais profundidade Falando sobre a irradiação Do salto Dos átomos Dentro das Dimensões elétricas Ali do Dos elétrons Na dimensão Do átomo E é então Tudo em torno de energia Alguns estudiosos Não compreenderam Bem essa posição Doutrinária E pensam que Matéria e espírito São uma mesma coisa Kardec e os espíritos Negam a concepção Abstrata do espírito Conforme a teologia E a metafísica antiga Porque essa concepção Torna o espírito Inacessível Ao pensamento humano Por isso Kardec Afirma que Alma Espírito encarnado Que anima o corpo Ou espírito O ser desencarnado É alguma coisa O mesmo acontece Hoje na parapsicologia Quando Heine Aquele que Elaborou Que digamos assim A mesma coisa com Heine Que foi ali O pai da parapsicologia Lá no início Do século XX Assim como Kardec Também Na verdade Esses dois Essas duas inteligências Fizeram O que eles fizeram Foi codificar Esses fenômenos Porque fenômeno Parapsicológico Ele não começou a aparecer Depois que Heine Começou a fazer os estudos Assim como os médiums Não começaram a surgir Quando Kardec Fez a codificação Trabalhando a codificação Então tanto a parapsicologia Como a mediunidade São dois fenômenos Que sempre acompanharam os homens A telepatia Uma mãe por exemplo Que pensa no filho E o filho aparece Isso é parapsicologia Quer dizer Sentir energia um do outro Sem necessariamente Ter recursos da mediunidade E isso podia ter acontecido Na época dos romanos Dos gregos Dos sumérios Dos babilônios Não começou a acontecer No século XX Então tanto Heine Como Kardec Foram codificadores De pensamento Embora eles não vejam assim Então o mesmo acontece Hoje na parapsicologia Quando Heine É religião Porque esse é o grande problema Que a doutrina espírita Enfrenta hoje No seu entendimento Dentro do campo científico Porque tudo aquilo Que diz respeito ao espírito Durante tanto tempo Foi colocado Foi trazido Pelas escolas religiosas Que isso era Uma possessão Dessas instituições Então você fala de espírito Ou você fala de religião Se eu falo assim Olha eu acredito em espírito Então você é católico Ou você é evangélico Ou você é budista Ou você é isso Ou você é aquilo Sendo que na verdade Você ser espírito É uma realidade Não é uma questão de crença Porque as religiões Elas se formam Em torno de doutrinas Em torno de pensamentos Teológicos Em torno de De crenças pessoais Em torno de fé E a ciência Não se preocupa com fé Ela não quer saber Se você acredita Em alguma coisa ou não Ela busca fatos Nesse caso O espírito Sendo ali um elemento Que pra nós É um fato Embora não possa ser provado Cientificamente Ele acaba sendo então Separado Daquilo que interessa A ciência Por isso então A parapsicologia É a mesma coisa Quando você fala Em energia mental Que você pode perceber Nós temos ali por exemplo A telepatia A telecinesia A psicopirogenia E tantos outros Todas as outras faculdades Que a mente humana É capaz De produzir E de perceber Isso não diz respeito Ao mundo espiritual Por isso então Evitar utilizar Essa ideia espiritual Como sendo Uma ideia teológica Mas sim Como sendo apenas Uma realidade Uma nova lei natural Que começa a se desvendar Pra nós Ou um elemento Da lei natural Que começa a se desvendar Pra nós E continua Kardec aqui pra nós Então Quando foram averiguados Por testemunhos Irrecusáveis E através de experiências Que todos puderam fazer Aconteceu que cada qual O interpretou ao seu modo De acordo com suas ideias Suas crenças E seus preconceitos Daí o aparecimento Dos numerosos sistemas Que uma observação mais atenta Deveria reduzir Ao seu justo valor Aqui é uma colocação Interessantíssima Já trouxe pra vocês Bom dia pessoal que chegou Já trouxe pra vocês um exemplo Vamos todos juntos hoje Nós alugamos um ônibus Porque temos bastante gente na sala E vamos a Pinacoteca Do estado de São Paulo Aqui na nossa capital A Pinacoteca Tem ali as obras De pintores De escultores Expostos ali Em salas específicas Aí então nós pegaremos Assim uma obra Que é bastante abstrata Uma escultura Toda contorcida Faremos uma volta Ficaremos ali Posicionados em volta Dessa escultura Num silêncio absoluto Todo mundo olhando Pra essa obra Depois nós vamos anotar Isso Vaninho Depois a gente vai comer pites E tomar sorvete Pode ter certeza Depois nós vamos anotar O que cada um Entendeu a respeito Dessa obra E faremos uma comparação Alguns vão dizer assim Essa obra tem contornos Magníficos Outros vão dizer assim O cara que fez isso Estava embriagado Outros vão dizer assim Eu não entendi nada Podemos ir embora Cada um Cada um vai ter uma visão Diferente Aqueles que são Seguidores de algum tipo De doutrina Vão olhar e vão dizer assim Isso é coisa do demônio Cada um vai dar Uma opinião diferente Porque nós temos Uma formação Artística diferente Alguns mais aprofundados Alguns mais Mais superficiais Alguns não entendem nada Mas todo mundo Vai olhar pra essa obra E vai tirar Sua própria conclusão O que Kardec coloca É que naquele momento Em que muitas pessoas Começaram a se aproximar Desses fenômenos E olha que Kardec Perdeu muitos amigos Por isso Ele tinha amigos próximos A gente imagina isso Uma especulação naturalmente Ele convidava esses amigos Olha Estou fazendo uma experiência Gostaria que você observasse Aí então ele se aproximou Esses amigos olharam Deram opinião Houve uma discussão Cada um foi pra um lado Perdeu-se a amizade Porque Kardec Foi se isolando Cada vez mais Conforme ele se aprofundava No estudo doutrinário Porque ele tinha amigos Que eram cientistas Mesmer perdeu também A mesma coisa Todos aqueles Que eram grandes revolucionários Acabaram perdendo E é da natureza humana Quer dizer Quando eu não concordo Com alguma coisa Em vez de eu aceitar A diferença Eu começo então A fazer críticas E me afasto Daquilo que eu não concordo Quando souber então Que Kardec era corintiano Provavelmente ele perdeu A grande parte dos amigos Porque ele era corintiano Eu sei disso Então nós observamos o que Nessa história Que toda vez que Alguém Alguém presencia Alguém presencia Um fenômeno que não conhece A primeira coisa que ele faz É tirar conclusões Sustentados na Sustentados Naquilo Pois é Naquilo que Nas concepções Que foram elaboradas Dentro da sua própria história Por isso então De acordo com suas ideias Com suas crenças E seus preconceitos Naquela época então As pessoas observavam Um fenômeno mediúnico Principalmente no início Que eram fenômenos De efeitos físicos Era uma mesa girando Era uma mesa arrastando Era um objeto caindo Então a primeira coisa Que as pessoas olhavam Era fazer um julgamento Olhavam e faziam julgamento E começavam então a analisar Primeiro aquilo aconteceu Por acidente Poderia ser isso Segundo porque Alguém mexeu aquele objeto Charlatanismo Terceiro porque Aquilo foi ilusão de ótica Alucinação Cada um tirando a sua própria conclusão Então nos sistemas Cada uma dessas Dessas análises São sistemas Fazem parte de um sistema Então nós temos O sistema do charlatanismo O sistema da loucura O sistema da alucinação O sistema da ilusão Cada um fazendo ali Uma ideia diferente Hoje os ilusionistas Fazem muito isso Procuram então impressionar As pessoas Criando ali Truques Criando ali técnicas Para poder impressionar As pessoas E como eu já coloquei Para vocês Naquela época Não era diferente Dois filmes importantes Para vocês assistirem Anotem aí O ilusionista E o grande truque Dois filmes que mostram Uma realidade do século XIX Onde pessoas ganhavam a vida Provocando alucinações Provocando ilusões Desculpem Essas ilusões Eram técnicas Feitas por máquinas Por habilidades Por manipulação Para poder tentar fazer Com que as pessoas Ficassem impressionadas E aquilo Que era mais importante É tentar descobrir Como o outro fez Inclusive só era um segredo Digamos assim Um segredo industrial Tentar descobrir Por que o outro fez Os irmãos Green Na verdade Eles eram contadores de história Mas numa de suas histórias Eles também provocavam Essas ilusões Numa dessas histórias dele Provocavam essas ilusões Para poder ganhar a vida Para impressionar as pessoas Eles eram mais charlatãs Do que ilusionistas Propriamente dito Então ali O que nós temos Dentro desses filmes É que Essa relação com o mundo espiritual Também era explorada No filme ilusionista Principalmente mostra ali Uma passagem Em que O mágico O ilusionista Tenta conversar com uma pessoa Que morreu Que desencarnou E aí tem um fantasma Que aparece no palco Só que aquilo é feito Através de uma projeção Então assistam Esses dois filmes Que vocês vão entender O que passava na cabeça Das pessoas do século XIX No que diz respeito A essas magias E quando Kardec Trouxe Essa movimentação de mesas A materialização de espíritos Inevitavelmente Faziam comparações Com os ilusionistas A pergunta não é assim Aquilo é real Ou não é real A pergunta era Como ele fez isso E aí um falava assim Ah é uma cordinha Que estava aqui embaixo É uma manivela Que mexeu ali Alguém que estava no escuro E chutou a mesa O outro que fez o barulho Na sala do lado Para a gente poder ouvir aqui Começavam então A apresentar sistemas Fundo falso Tudo quanto a coisa Que aparecia Para tentar entender O que acontecia Porque Aquela presença Do mundo espiritual De uma forma tão patente Não era uma realidade Para eles Tudo até então Dizia respeito Ao sobrenatural E dizia respeito Aos milagres Quando começou A se analisar Aquela experiência Aquela situação Eles começaram então A imaginar Que aquilo fazia parte De um truque Principalmente Mais uma vez Porque o pensamento Generalizado naquela época Dizia respeito A esse ilusionismo Vamos em frente Daí o aparecimento Então Kardec coloca aqui Repetindo O aparecimento Dos numerosos sistemas Que em uma observação Mais atenta Deveria reduzir A seu valor justo Bastava olhar Com cuidado Para poder descartar Alguns sistemas Que estavam sendo apresentados Os adversários Do espiritismo Logo viram Nessas divergências De opinião Um argumento contrário Dizendo que Os próprios espíritas Não concordavam Entre si Era uma razão Bem precária Pois Os primeiros passos De todas as ciências Em desenvolvimento São necessariamente Incertos Até que o tempo Permita a reunião E a coordenação Dos fatos Que possam Fixar-lhes A orientação A medida Que os fatos Se completam E são melhor Observados As ideias Prematuras Se desfazem E a união De opinião Se estabelece Quando não são Os detalhes Quando não Com os detalhes Pelo menos Com os pontos Fundamentais Foi o que aconteceu Com o espiritismo Que não podia Escapar a essa Lei comum O que devia Mesmo Por sua natureza Prestar-se ainda A diversidade De opiniões Podemos dizer Aliás Que nesse sentido Seu avanço Foi mais rápido Que o de ciências Mais antigas Como a medicina Por exemplo Que ainda continua A dividir os maiores Sábios Tem um documentário Que foi produzido Pela BBC A BBC Em Londres Inglesa É como se fosse Um discovery Dos Estados Unidos Eles produzem Documentários Espetaculares Um desses É chamado De Sangues e Tripas Que eu assisti Com muito prazer Por sinal Ele conta a história Da medicina E nos capítulos Que eles apresentam Conta a história Dos transplantes Pois é O nome é chocante Mas assim A essência É muito interessante A história Das cirurgias A história Dos transplantes A história Das plásticas A história Das amputações E a gente Começa a analisar Pelos relatos Que eles apresentam Os dados históricos Os absurdos Que se praticava Na medicina Nos séculos passados Pegava por exemplo Um cirurgião Do século XVI Vocês se lembram Ontem que a gente Conversou Como era a vida No século XVI Como era o cotidiano Das pessoas Eu nem perguntei Para vocês ontem Que mulher É que gosta De fazer chapinha No século XVI Não tinha chapinha Era cabelo sarará mesmo E ainda tinha piolho Ainda por cima E aí então Quando se falava Das cirurgias A gente pode imaginar As bizarrices Que apareciam Naquela época As coisas absurdas Que se via Naquela época Muito piolho Ju Aliás o piolho Foi uma das causas Um século e meio Antes Em 1347 Da peste negra A peste negra Ela vinha pelas pulgas As pulgas Picavam os ratos Os ratos Transmitiam ali Uma bactéria Que provocava Uma infecção E aí então Um terço da Europa Foi dizimada Por causa da peste negra Tudo por causa De um simples piolho Por uma simples pulga A lépra Da sujeira E assim vai Tudo que bagunçava Mas a gente falava Sobre a história Da medicina Então a gente imagina Que desde aquela época Se usava urina Para escovar os dentes Cada um Hoje ainda tem a urinoterapia Que é uma terapia alternativa Tem para todos E aí então A história das cirurgias Mostrava que Desde aquele início No caso da medicina Os homens Continuam ainda Discutindo casos Discutindo técnicas Hoje naturalmente Mais apurada Porque o grosso Da história Foi resolvido O grande Milagre Das cirurgias Foi a descoberta Da anestesia Porque tudo era feito assim Embriagava aquela pessoa E cortava a perna Cortava a barriga Fazia isso Fazia aquilo Depois surgiu Então a anestesia Depois surgiu O antibiótico Surgiu o anti-inflamatório O analgésico E hoje nós estamos aqui Felizes vivendo Com as cirurgias Daqui a um século A gente vai dizer Você lembra da cirurgia No início do século XXI Que coisa absurda Que era Que você tinha que Enfiar uma agulha no corpo Que você tinha que cortar A barriga de alguém Para fazer alguma coisa Daqui a um século A gente volta a conversar Mas então Os sistemas Os métodos De discussão Em torno dessa ciência Da medicina Por exemplo Era caso De muita divergência Técnicas diferentes A psiquiatria Então nem fala Lobotomia Vocês já ouviram Falar da lobotomia? Enfiava um pino Perto do globo ocular Aqui para poder atingir O cérebro da pessoa Para fazer com que ele Acabasse com a loucura Os médiums Sofriam lobotomia Os esquizofrênicos Sofriam lobotomia Pegava por exemplo As pessoas que tinham Que eram paranormais Passavam por lobotomia Eletrochoque Eram técnicas de tortura Praticamente Então se a medicina Se em torno da medicina Nós encontrávamos ali Tantas divergências O espiritismo Que era uma nova ciência Que surgia Não era diferente Porque ele começava Então a apresentar Em formas diferentes Mas naquela época Ele era eletricução Praticamente Não era só Eletroterapia Mas eletricução mesmo Então Naquela época Os fenômenos Também eram motivos De divergência E aí então Aqueles que eram Contra o espiritismo Que eram adversários Do espiritismo Utilizavam essa Falta de entendimento Utilizavam essa Falta de entendimento Como se Dizendo que o espiritismo No caso Era uma ciência Que não tinha Razão de existir Não tinha uma base lógica Não tinha uma base Para ser acreditada Porque observavam Um fenômeno Cada médium Colocava uma opinião Diferente E aí então Trouxe para nós Aqui o livro dos médiums Que sendo para nós Aqui a maior referência De mediunidade Que nós temos Kardec falou assim Pera lá Vamos conversar sobre isso Vamos entender O que é psicofonia O que é psicografia Vamos perguntar Vamos observar Vamos analisar A gente lembra Que lá no final Do livro dos espíritos Na conclusão Kardec coloca Que teve contato Com mais de mil médiums Mais de mil espíritos Desculpem Para poder chegar A essa conclusão Então tantos médiums Tantos espíritos Tanto tempo De estudo Tantas noites Mal dormidas Tantas folhas Escritas Para poder analisar Para poder formular Para nós Essa base Mas antes De chegar A essa base Era uma casa Da mãe Joana Cada um fazia Uma coisa diferente Cada um dava Uma opinião diferente Mesmo com boa intenção Mesmo com boa vontade E aqueles que estão De fora falavam assim Olha os espíritas Batendo cabeça Nem eles se entendem Então isso aí É uma loucura Não serve para nada Aí Kardec falou Não, mas então Nós vamos colocar as coisas Nos seus devidos lugares Nos seus devidos lugares Vamos para o item 37 Para seguir a ordem progressiva Das ideias De maneira metódica Convém colocar em primeiro lugar Os chamados sistemas negativos Dos adversários do espiritismo Refutamos essas objeções Na introdução E na conclusão Do livro dos espíritos Bem como na pequena obra Intitulada O que é o espiritismo Seria inútil Voltar ao assunto E nos limitaremos A lembrar Em duas palavras Os motivos Em que eles se apoiam Então no caso As opiniões contrárias Ao espiritismo Aqueles que apontam Não é simplesmente dizer assim Eu não gosto do espiritismo Ou eu não acredito No espiritismo A pergunta é Por que você não acredita No espiritismo Aí então vem Exatamente a parte Das crenças e descrenças Ou dos sistemas Os fenômenos espíritas São de duas espécies Os de fenômenos físicos E os de efeitos físicos E os de efeitos inteligentes Não admitindo A existência dos espíritos Por não admitirem Nada além da matéria Compreende-se Que eles neguem Os efeitos inteligentes Quanto aos efeitos físicos Eles os cometam Eles os cometam A sua maneira Comentam a sua maneira E seus argumentos Podem ser resumidos Em quatro sistemas diferentes Muito bem Nós temos então Duas espécies de fenômenos Os físicos Aqueles que apresentam apenas Interação com a matéria Alguma coisa que cai Uma porta que bate Um ranger de um armário Alguma coisa que se arrasta pelo chão A gente vê isso A gente vê muito isso Nos filmes de hoje E temos os efeitos inteligentes Aqueles que procuram De alguma forma Transmitir uma ideia Esses fenômenos Podem se dar De uma forma isolada Um vaso caiu Ponto Ele não quis dizer nada Teve ali uma ideia Que surgiu É uma opinião Também de uma forma isolada Mas eu posso ter Uma mesa que bate E tem ali As letras do alfabeto A tipitologia Então já significa Que é uma interação Do efeito físico Com o efeito inteligente Utiliza-se a matéria Para transmitir uma ideia Quando se fala De efeitos físicos Dos efeitos inteligentes Se por acaso Você não admite Que o espírito Que existe alguma coisa Além da matéria Depois que você morre Você simplesmente desaparece Então quer dizer Não existe nada Além da matéria Então não adianta Vem com essa história De que tem Uma inteligência extracorpórea Que tem um indivíduo No além No sobrenatural Falando alguma coisa Eu não acredito E pronto Quando você morre Você desaparece Então nesse caso Não tem muito a que se discutir Até porque Quando se fala em ideias Efeitos inteligentes Em opiniões Que chegam De um modo De um modo Não convencional Como nós vivemos hoje No mundo físico Nós podemos supor Que alguém está Soprando alguma coisa Alguém falou alguma coisa Então isso aí não importa Agora quando se fala Em efeitos físicos A coisa já é diferente Quando você vê Um vaso Caindo de cima De uma prateleira Você não pode contestar Que aquilo aconteceu Mais uma vez A pergunta é Como isso aconteceu E aí então Nesse como isso aconteceu Tanto nesse vaso Que cai Como numa série De outros fenômenos físicos É que vem a explicação Vocês querem um exemplo? Há um tempo atrás Surgiu uma reportagem Já faz bastante tempo isso Acho que mais de 20 anos Para vocês que são crianças Vocês não lembram Teve uma reportagem No Fantástico De uma médium Uma curandeira Na verdade Na curandeira Lá no Nordeste Eu não lembro exatamente Que estado que ela vivia Que ela fazia cirurgias E além dessas cirurgias Ela tinha uma técnica Que ela fazia o seguinte Tinha um poço No quintal da casa dela Ela colocava uma peneira Bem grande Dessas de construções Essas feitas de arame Para poder peneirar areia E ela colocava então Essa peneira em cima Desse poço Colocava algodão Coisa assim de uns Dois quilos de algodão E depois ela jogava álcool E ela ficava então Massageando aquele monte de álcool Exatamente Francis Esse daí mesmo E aí então ela dizia o que? Que ela tinha a capacidade De fazer materializar objetos Que estavam prejudicando as pessoas E aí então ela massageava esse algodão De repente ela começava a abrir E ela tirava pé de galinha Caco de vidro Parafusos Agulhas E ela dizia assim Isso aqui está sendo tirado Da casa das pessoas E do corpo das pessoas E naturalmente naquela época Era década de 80 Década de 80 Nós tivemos ali então Os repórteres E os técnicos Que tentavam imaginar Como ela fazia aquilo Aí então Viam os sistemas Diziam assim Não Aquele algodão Dentro do algodão Ela já colocava isso Como nós não examinamos o algodão A gente não tinha certeza De como isso aparecia Por isso então Quando ela começava a tirar Aquilo já estava lá Esse é um tipo de sistema Um outro caso Que ela fazia de cirurgia Que ela cortava E saia sangue Aí apareceu lá Um indivíduo Que dizia assim Olha Está vendo essa bexiguinha? Uma bexiga assim Que parecia mais ou menos Um preservativo Do tamanho do preservativo Colocava tinta vermelha Ao mesmo sangue de animal Escondia na palma da mão Enquanto você começava A simular Cortar a pele da pessoa E nesse simular Você estourava aquela bexiguinha E saia sangue Porque depois que acabava a cirurgia Não tinha cicatriz nenhuma E aí então falava Isso aqui é um truque É uma manipulação Chamada de prestidigitação Que é o que os ilusionistas fazem Naqueles truques de baralhos De tirar moeda de trás da orelha Essas coisas todas Então aquela pessoa Eu sinceramente na época Foi há muito tempo isso Eu não me recordo Se vocês encontrarem Essa reportagem no Youtube Por favor me avisem Que isso muito me interessa Então nessa reportagem Na época eu não tinha condições De fazer nenhum tipo de julgamento Eu era um garoto ainda E aí então Mas a gente observava exatamente isso Nós não sabemos Se ela era médium ou não Mas o fenômeno estava ali E muitas vezes Mesmo dizendo assim não Ela colocava aqueles objetos Dentro do algodão A gente via Da forma como ela tirava Que os objetos se encontravam Na beirada Na borda do algodão Daquele monte de algodão E não tinha como ele esconder aquilo Mas aí então Viam aqueles Ah mas é porque ela Foi no Rio isso aí Eu não lembro Pra mim era no Nordeste E aí então diziam assim Não mas ela é uma pessoa Que faz um truque Faz o truque muito bem Ah não sei também Daqui a pouco é no Rio Grande do Sul Vocês estão descendo né Então vemos o que ali Sistemas Pra poder apontar uma história A mesma coisa Foi também Eduardo Se vocês acharam essa reportagem Manda pra mim por favor Então no caso Dessas cirurgias de hoje Quando a gente pega por exemplo João de Deus Quando a gente pega Cirurgias espirituais feitas Lá no Frei Luiz No Rio de Janeiro Quando a gente pega Doutor Fritz Que foi pra televisão Mostrar tudo isso Tem pessoas que falam Não não Mas isso aí é muito fácil de fazer Quando ele corta a pele De uma pessoa Ele corta de fato Mas ela não sente nada Porque ele utiliza A técnica de hipnose Olha o outro sistema Ou então ele corta Superficialmente A pessoa não sente É um outro sistema Percebem então Que sistemas Significam formas De nós justificarmos Determinado tipo de fenômeno E no caso dos efeitos físicos Kadek classificou Quatro tipos de sistemas Que ele considerou o principal Ela lhe disse Que ela tirava ossos Vidros quebrados Velas, flores plásticos De sua genitália Olha só Padre Quevedo Trazendo um sistema também Que ela escondia Sabe Deus aonde E depois ia tirando Pra poder mostrar Pras pessoas Porque ela ganhava Direito de dinheiro Com isso Então Mas são sistemas São sistemas E a gente vai ver mais Porque o próprio Chico Xavier Ele foi criticado Como ainda é criticado Como lunático Esse desequilíbrio mental É um outro sistema Mas vamos lá então Pra Kardec explicar Pra nós melhor O primeiro sistema É do charlatanismo Porque tem pessoas Que ganham dinheiro com isso Tem pessoas que Que muitas vezes No caso Aquelas mulheres Que colocam Trago Trago o seu marido Em 3 dias Trago o seu namorado Em 3 dias De repente Ela começa a dizer Coisas pra você Que você não imaginava Que ela soubesse Mas como é que a senhora Sabe isso Ah mais cedo ainda Ju, 48 Se for médio potente Só em 2 dias A gente não precisa esperar 3 E aí então O que que acontece Começa a explicar Ela diz assim Mas eu estou dizendo Coisas sobre você E aí você fala Mas como é que ela sabe isso Aí já começa a adivinhar assim Ah é porque ela sabia Ela pegou informações antes É porque alguém Disse alguma coisa pra ela Você se lembra Das psicografias do Chico Quando ele trazia ali Informações de desencarnados Que falavam nome de avó Nome de avô As pessoas diziam assim Ah mas É que você teve que preencher Um formulário antes E aí então Essas informações Que você põe no formulário É o que eles utilizam lá dentro É o novo sistema Que muitas vezes Pode ser mesmo De fato Uma técnica Que utilizam Pra impressionar as pessoas Porque você pode Não enriquecer financeiramente Mas você acaba tendo fama Você acaba conquistando Um espaço de poder De domínio De influência Sobre as pessoas E isso é muito interessante Pra aqueles que querem Aqueles que se importam com isso Tá Ah legal então Luiz A Luiz colocou pra mim aqui A reportagem Deixa eu colocar pra vocês Que não era de texto Obrigado Luiz Tá aqui ó Pra quem quiser ver depois Depois tá gente Olha o estudo hein Tá acabando Só mais 20 minutinhos Você já pode correr lá pra assistir Tá aqui ó Tô até salvar isso daqui Porque isso aqui Eu queria muito lembrar Desse negócio de novo Por isso que é bom Conversar com vocês Sobre isso Que eu vou Bem lembrando das coisas Que eu queria lembrar Prontinho O Armando colocou Aí a questão Sabendo que os espíritos Conhecem nossos pensamentos Será que é a permissão Permissão para segredos Serem revelados Sobre essa pessoa Pois é Essa é uma questão interessante Armando Até porque também A gente lembra Que os espíritos Nós temos ali aqueles espíritos Que são Os sábios Que são os coerentes Mas temos também Aqueles que são os pseudo-sábios Aqueles que são os zombeteiros Os arruaceiros Digamos assim Vamos então Para o primeiro sistema Sistema do charlatanismo Olha só o que diziam E a gente pode somar A tudo aquilo que dizem hoje Muitos dos antagonistas Pois é, exatamente Muitos dos antagonistas Atribuem esses efeitos A esperteza Pela razão de alguns Terem sido imitados Essa suposição Transformaria todos os espíritas Em mistificados E todos os médiuns Em mistificadores Sem consideração Pela posição Ou caráter O saber Ou a honorabilidade Das pessoas Aqui nesse caso Kardec Como tinha muitas pessoas Naquela sua época Que eram pessoas De grande posição Na sociedade Pessoas inteligentes Professores Mestres Cientistas Filósofos Uma pessoa que você olha E você não questiona O caráter daquela pessoa E aí então ele coloca assim Que Nesse caso Mesmo essas pessoas Com caráter irretocável Eram criticadas Por xalatãs Por xalatãs E esse era um problema Kardec coloca Se ela merecesse resposta Essa pessoa que Cria essa suposição Diríamos que Alguns fenômenos da física Também são imitados Pelos prestidigitadores O que nada prova Contra a verdadeira ciência Então você imitar Uma verdadeira ciência Um verdadeiro acontecimento Não significa que O verdadeiro acontecimento Não exista Eu imitar A manifestação De um espírito Como charlatão Para tentar manipular A mente das pessoas Não significa que O fenômeno Propriamente dito Aconteça Daí então A gente lembra sempre Que a gente não pode Julgar o todo Por esses fatos isolados Só um instantinho aqui Deixa eu ver Tá aqui O Francis também Colocou para nós Aqui um documentário Da manchete A antiga rede manchete Que acabou aqui no Brasil Tá aqui Calma, calma, calma Tá aqui Um outro documentário Para vocês Apreciarem Sobre Isso tudo Só um instantinho Que eu estou guardando Aqui minhas coisas Pronto Muito bem Vamos lá então Tá Então como eu colocava Para vocês Isso não desmerecia A imitação O charlatanismo Não desmerece Não pode desmerecer O fenômeno Propriamente dito Jânio colocou Por isso Kardec afirma Que as manifestações Espíritas são tão reais E possíveis Como a alma humana É capaz de registrá-las Para nós Isso é bastante claro Mas para aqueles Que são os opositores Isso não significa nada E é então Que Kardec tinha que provar Por A mais B Pela lógica A existência Desses fenômenos Esse foi um esforço Hercúleo Que ele teve que empreender Há pessoas Aliás Cujo caráter Afasta Toda suspeita De fraude E seria preciso Não se ter educação Nem urbanidade Para atrever-lhes Dizer que são Cúmplices De charlatanice Então você dizer Que alguém É cúmplice De charlatanismo Fez E quem Fomos lidar Com as pessoas Num salão Bastante respeitável Diz Kardec Um senhor Que se dizia Muito educado Permitiu-se fazer Uma observação Dessa E a dona E a dona E a dona da casa Lhe disse No caso A observação Foi o seguinte Estava ali Na reunião Na casa Dessa senhora Para poder presenciar Um fenômeno E aí então Esse senhor Disse Olha Aquele homem Ele está fazendo Parte da trambicagem Toda A mulher Não se fez De rogada Senhor Desde que não Está satisfeito O dinheiro Lhe será devolvido Na porta E com um gesto Lhe indicou O melhor Que tinha a fazer Então ele foi Gentilmente Convidado A se retirar Para poder Deixar que o trabalho Continuasse O próprio Divaldo Conta uma história Como essa Foi participar De um trabalho De cura Se eu não me engano E aí então No meio do salão No meio do tratamento Estava demorando muito E aí então Essa pessoa Começou a reclamar Aí ele chegou Para a pessoa E falou assim Então faz o seguinte Se eu passo na saída E pego o seu dinheiro De volta Ah, mas eu não paguei nada Então o senhor Não vai precisar De levar nada Só sair Quer dizer De graça A coisa Ainda tinha por cima Que houve desaforo Devemos concluir Disso Que nunca houve abusos Seria necessário Admitir Seria necessário Admitir Que os homens São perfeitos Abusa-se de tudo Mesmo das coisas Mais santas Por que não se abusaria Do espiritismo Mas o mau emprego Que se pode fazer De uma coisa Não deve levar-nos A prejudicá-la Podemos considerar A boa fé Dos outros Pelos motivos De suas ações Onde não há especulação Não há razão Para charlatanismo Então esse primeiro sistema A gente Vai chegar no próximo Esse primeiro sistema Mostra exatamente isso Os truques Que se fazem Pelo mundo afora Para poderem se beneficiar Esses truques Então de manipulação De artifícios De artimanhas Para poder impressionar as pessoas Visando algum tipo de lucro Porque charlatanismo Visa algum tipo de lucro Mesmo que seja um lucro moral O lucro de fama De reconhecimento De dizer assim Eu sou o médium Mais poderoso Porque eu provoco Os fenômenos mais incríveis E então essa fama Consequentemente Eleva a pessoa Eleva a pessoa Dentro do status social E para ela É muito positivo Nós temos casos Para vocês terem uma ideia Eu me lembro De um relato Contado por um amigo nosso Ele era presidente De uma instituição Espiritualista E ele dizia o seguinte Que o filho do dono O filho do presidente Que era o dono Praticamente dessa instituição Foi ele que fundou E ele se intitulava Como dono da instituição O filho dele Era médium da casa E aí então Esse dono da casa Desencarnou E o filho Assumiu a presidência Só que depois de um tempo Segundo esse relato Os fenômenos mediúnicos Pararam de acontecer Ou seja Ele já não mais incorporava Os espíritos Já não se manifestavam Através dele E ele então Começou a simular A mediunidade Ele começava então A se fazer de incorporado Fazia gestos Respirava Daquele jeito característico Daquelas fungadas Que muitas vezes A gente observa por aí Colocava-se Naquela posição corporal Típica de quem se encontra Numa condição De transe mediúnico Até que descobriram Que de fato Ele não estava mais Tendo contato com os espíritos E ele fazia então Essas manipulações Que é possível acontecer Junior Para poder impressionar As pessoas Nessas instituições religiosas Muitas vezes simula Algum tipo de incorporação De possessão demoníaca Para poder impressionar As pessoas Curas Levam as pessoas Que são já Pré-determinadas Para participar De um truque Aconteceu isso Eduardo Isso acontece com bastante frequência Tem médiuns Que não querem perder Aquela posição Não querem ser criticados E aí então Eles continuam fazendo simulações Isso faz parte Da natureza humana ainda Fraca Orgulhosa Começou a declamar poesia Pois é Mais uma situação Que nós temos aí E aí então Nesse caso de curas Nós temos assim Eu sou o médium De cura lá na frente E aí então Vejo uma pessoa Carregando uma muleta No canto do salão Aí eu falo Vem cá minha senhora Que nós vamos curar Aí eu faço Aquela gesticulação toda Faço aquela Aquele teatro todo De repente essa senhora Solta a muleta Sai andando e pulando E batendo palma Quantas vezes Isso já aconteceu Muitos filmes americanos Inclusive Já foram Produzidos Para poder simular Esses tipos de fenômenos Tá Vai com Deus Lua Bom trabalho E aí então Simulando curas Então Simula-se curas Simula-se fenômenos Tudo em torno do que? Do charlatanismo Visando impressionar as pessoas No caso das instituições religiosas Você acaba ganhando adeptos E consequentemente Ganhando doações Mas as curas Elas não existem Através da influência Do mundo espiritual Certamente que sim Nós estamos ali no caso de Os fenômenos físicos Não existem Existem Precisam apenas ser estudados A Ju colocou pra nós Aqui em cima Deixa eu ver aqui O Junior colocou No outro dia Eu vi um vídeo dele Que eu mesmo Teve uma Castimonia de perguntar No final Quanto valeria Aquele trabalho Pois é Isso acontece bastante O Junior colocou também Já ouvi uma história De pegar um filho de Deus Para dar uma surra E libertar o demônio Todos os pastores E o cara não tinha nada Fizeram de propósito Para fazer cena na igreja E a família acreditava Que ele estava possuído Isso já aconteceu Inclusive De uma pessoa Que teve um braço Fraturado Por causa do espancamento Que ele sofreu E isso foi Para a mídia Houve um processo Contra essa instituição Religiosa Porque em um outro O caso de uma pessoa Que teve um traumatismo crâniano De ter apanhado Tanto Que acabou depois Entrando na justiça Contra a instituição O Eduardo falou Quando ele começou Eu percebi Pois aquele texto Do PDBA Use filtro solar Pois é Acabou flagrando Isso pode ser No caso Uma fascinação Uma fascinação Um processo obsessivo Não apenas uma pessoa Que tem ali Um mau caráter Mas pode Mesmo estar ali Sob influência negativa Então tem que ser estudado Com cuidado Para não julgar Muitas vezes O médium O caráter do médium Pelo fenômeno Que está acontecendo Pela influência inferior Então tem que ser Um trabalho bastante cuidadoso O Armando colocou Nesse teatro de hoje Nas igrejas Começou nos Estados Unidos Sim Foi a melhor forma Ele acaba fazendo escola Até aquele que não presta A gente aprende Então Isso é bastante comum Nos tempos de hoje Tanto é assim Que nós colocamos Armando Que como eu coloquei Filmes são produzidos Filmes americanos São produzidos Falando sobre esses assuntos Comédias Tem um filme Que eu me esqueci agora Eu ia falar para vocês Que fala sobre Charlatanismo Em torno de curas espirituais É o filme Fé demais Não cheira bem Fé demais Não cheira bem Se vocês puderem assistir Essa comédia Ela é bem interessante Que mostra exatamente isso Essa simulação De curas espirituais De milagres De curas espirituais Dentro de um templo religioso Assistam se for possível Aqui no nosso No outro caso Que nós temos aqui De charlatanismo Martin Exatamente É o Martin 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 Coloca aí Completamente Esqueceu o nome dele Esqueceu também né Martin Fugiu o nome dele agora Mas o que vocês acham aí depois Então sistema de loucura É um outro sistema Que nós temos também Alguns Por condescendência Exatamente Steve Martin Lembrei Eu próprio Vai com Deus Bom dia Então aqui Alguns por condescendência Querem afastar Eram diagnósticos médicos Então hoje você fala assim Ah seu cretino É uma ofensa que você está fazendo Deixa de ser imbecil moleque Deixa de ser idiota Então Esse diagnóstico médico Se tornou para nós Uma ofensa Mas naquela época Essas expressões Eram comuns Utilizadas na medicina Por isso então A gente tem que tomar cuidado Na interpretação que a gente faz Kardec não está sendo grosseiro aqui Ele está sendo técnico Quando os incrédulos São menos maneirosos Menos Menos doces Menos Menos delicados Dizem simplesmente Que se trata de loucura Atribuindo-se Sem cerimônias O privilégio do bom senso É esse o grande argumento Que os que não tem melhores Reações a apresentar Aliás Essa forma de crítica Se tornou ridícula Pela própria leviandade E não merece Que se perca tempo Em refutá-la Por sinal Que os espíritas Poucos se importam com ela Segue-se corajosamente Os seus caminhos Consolando-se Ao pensar Que tem por companheiros De infortúnio Muita gente De mérito incontestável É necessário Convir com efeito Que essa loucura Se trata de loucura Se se trata de loucura Revela uma estranha característica A de atingir De preferência A classe mais esclarecida Na qual o espiritismo Conta até o momento Com a maioria absoluta De adeptos Se nesse número Se encontram alguns excêntricos Eles não depõem mais Contra a doutrina Do que os fanáticos Contra a religião Do que os melomaníacos Contra a música Ou do que os maníacos Calculadores Contra a matemática Todas as ideias Tem os seus fanáticos E seria necessário Ser-se muito obtuso Para confundir o exagero De uma ideia Com a própria ideia Por mais amplas Explicações a respeito Enviamos ao leitor A nossa brochura O que é o espiritismo Ou ao livro dos espíritos Parágrafo 15 Da introdução Aqui quando se fala Da loucura Para a gente poder Concluir aqui O nosso trabalho É muito comum isso Inclusive no início Do nosso estudo Antes de começar Eu fiz aqui uma pesquisa breve Sobre loucura E Chico Xavier E nós temos ali Alguns artigos Bastante Agressivos A respeito disso Chico Xavier A loucura no cinema Então fazem críticas Bastante Duras Em torno Da mediunidade De Chico Xavier E aqui nesse caso O Kardec colocou Que isso faz Isso a gente não precisa Se importar muito Porque quando a gente Fala sobre o espiritismo As próprias estatísticas Mostram isso Isso é um fato Objeto de pesquisa Mostra que O nível acadêmico Daqueles que são Adeptos do espiritismo É amplamente superior À das demais religiões Isso não significa Que sejamos melhores Ou coisa parecida Mas é que A lógica E o raciocínio Que a doutrina espírita Exige das pessoas Quer dizer Ou seja Apresenta para as pessoas Estimula as pessoas Mostra que nós Precisamos então Ter um estudo Mais aprofundado E naquela época Não era diferente Porque pessoas De grande consideração Na sociedade Pelo intelecto Pelo prestígio Também se interessaram Em conhecer a doutrina espírita Não sendo uma religião comum Ao contrário Sendo ali uma nova filosofia Que surgia Trazendo argumentos Que eram realmente Bastante sustentáveis Mas Kardec colocou Para nós aqui Que nós não precisamos Perder muito tempo com isso Na verdade Algumas pessoas Se preocuparam Em fazer esse estudo Nós trouxemos aqui Na nossa sala Há um tempo atrás O doutor Alexander Moreira Almeida Psiquiatra Lá de juiz de fora Estudioso Da doutrina espírita Inclusive participa Do centro espírita Do centro de estudos Allan Kardec Se não me engano Do nosso amigo Marquito Que aparece aqui na sala Quando é possível E aí então nós tivemos O prazer de entrevistá-la Durante quase duas horas aqui E ele foi então Falando sobre o objeto Do seu trabalho Foi uma tese de doutorado Que deu a ele O título de doutor Por esse estudo Pela Universidade de São Paulo E aí então eu vou ler pra vocês aqui A introdução desse capítulo A introdução dessa tese Só pra nós termos uma ideia Exatamente da profundidade Da preocupação que se teve Em estudar Os desequilíbrios mentais Relacionados com A mediunidade Então tá aqui O título da tese Fenomenologia das experiências mediúnicas Perfil E psicopatologia dos médiuns espíritas Então estudou o que? A psicopatologia Se existe alguma psicopatologia Alguma doença mental Nos médiuns Objetivo Definir o perfil Sociodemográfico E a saúde mental Dos médiuns espíritas Bem como a fenomenologia E o histórico De suas experiências mediúnicas A preocupação que ele tem Que ele teve na época Tanto na sua apresentação Como também aqui Na nossa entrevista Como ele tem feito Em tantas outras entrevistas Que ele teve oportunidade de dar É de não vincular O trabalho que ele tem Com a crença espírita A preocupação dele era assim Você é um médium espírita? A pessoa diz Eu sou Então vem cá Que eu vou te aplicar Um teste psiquiátrico Para saber se você sofre De algum distúrbio mental Então não era Se você acredita em espiritismo ou não Se você realmente fala Com espírito ou não A questão é Você tem essas percepções diferentes? Então vem cá Que eu vou te analisar O método que ele utilizou 115 médiums em atividade Foram selecionados Aleatoriamente De centros espíritas de São Paulo Foram aplicados Questionários sociodemográficos Onde ele vive Com quem ele vive Quanto que ele ganha Nível de escolaridade Aquela coisa toda E atividade mediúnica Quer dizer Você é médium O que você sente exatamente? E aí foram aplicados Alguns questionários específicos Da área psiquiátrica Todos os médiums Comprovável para a psicologia E o mesmo número de controles Foram entrevistados Com base Em alguns testes clínicos Através de entrevista qualitativa O resultado 76,5% da amostra Eram mulheres De idade média Entre 48 E 10 anos de idade Porque crianças Também foram entrevistadas 2,7% Desempregadas Foram, no caso Desempregados Entre homens e mulheres 46,5% de escolaridade superior Eram espíritas Em média 16,2% Há 12 anos E possuíam Uma média De 3,5% Tipo de mediunidade Incorporação 72% Psicofonia 66% Vidência 63% Audiência 32% E psicografia 23% Cada modalidade Mediúnica Era exercida Entre 7 e 14 Vezes por semana Em média Não havendo Diferença Entre sexos 7,8% Dos médiums Ficaram acima Do ponto de corte Para transtorno psiquiátrico Menor Pelo sistema Que ele utilizou E a amostra Alcançou a pontuação De 1,8 Numa escala Que ele utilizou Também Houve correlação Significativa Entre os valores De adequação Social E sintomas Psiquiátricos Não houve Correlação Entre a intensidade De atividade Mediúnica E no caso Esses estudos Que ele acabou Fazendo Os médiums Diferiam Das características Dos portadores De transtornos De identidade Dissociativa E possuíam A alta média De 4 De sintomas Pela primeira ordem De esquizofrenia Mas esses Não se relacionam Com os fenômenos Estudados Isso significa que Quando se fala Em você ouvir vozes Alguém falar Através de você Você Perceber uma ideia Diferente da sua Isso pode ser Um transtorno De identidade Dissociativa Aquilo que antigamente Era chamado De dupla personalidade Não, ele separou No caso aqui Deixa eu ver aqui O que você colocou É, porque Incorporação é uma coisa Psicofonia é outra A gente vai estudar Sobre isso O médium de incorporação O corpo dele É utilizado Para determinado Tipo de fenômeno A psicofonia Apenas o aparelho Fonador Que se manifesta Então você está Tranquilamente na sua Cadeira E o espírito Fala através de você No caso da incorporação O médium levanta Anda Se movimenta Faz ali movimentos Bruscos Então tem diferença Para a gente poder analisar A gente vai analisar Isso depois aqui No nosso estudo Porque como a gente fala É muito comum A gente dizia assim A médium de incorporação Significa que eu falo Só que eu posso só falar Eu não sinto nada Nas minhas pernas Não sinto nada Nos meus braços Eu apenas falo E isso é psicofonia Médium de incorporação É o espírito Ficar se contorcendo Ou por exemplo No caso de cirurgia espiritual Cirurgia espiritual É o clássico Tipo de incorporação Porque o médium levanta Faz Corta Gesticula Gesticula Conversa Isso é incorporação Porque teve domínio pleno Do corpo do médium Mas a gente vai aprofundar isso depois Para a gente poder seguir aqui em frente Então Foram identificados Quatro grupos de relatos De surgimento de mediunidade Primeiro Sintomas isolados na infância Sintomas isolados na vida adulta Quadros de oscilação de humor E quadros de oscilação de humor Durante o curso dos médiums A psicofonia Barra Incorporação Possui como pródromos Uma sensação de presença Sintomas físicos diversos E sentimentos e sensações Não reconhecidos Como próprios do indivíduo Então olha só que interessante Sensação de presença Um sentimento diferente Algo que incomoda Mas isso aqui não é meu Eu não estou sentindo isso Eu não sou assim Então isso é um relato que faz Posteriormente É sentido uma pressão na garganta E mecanicamente Começa-se a verbalizar Um discurso não planejado A intuição foi caracterizada Pelo surgimento de pensamentos Ou imagens não reconhecidos Como próprios A audição e a evidência Se caracterizam Pela percepção de imagens Ou vozes no espaço psíquico interno Ou objetivo externo A psicofonia só ocorria No centro espírita As demais modalidades mediúnicas Aconteciam tanto dentro Como fora dos centros espíritas Conclusão Os médiums estudados Evidenciaram alto nível Sócio-educacional Baixa prevalência de transtornos Psiquiátricos menores E razoável adequação social Essa adequação social é Eu trabalho, eu namoro, eu tenho família Eu tenho amigos Então o ser médio Não interfere no meu relacionamento social A mediunidade provavelmente Se constitui Numa vivência Diferente do transtorno De identidade dissociativa A maioria teve início De suas manifestações mediúnicas Na infância E estas atualmente Se caracteristicam Por vivências de influência Ou alucinatórias Que não necessariamente Implicam no diagnóstico De esquizofrenia Então aqui nós vemos Para poder entender um pouco mais Psicossocial Do médium Para saber se de fato Ele é louco Então se por acaso Alguém disser assim Olha você é louco Porque você é médium O estudo psiquiátrico Feito com 115 médiums Mostra que eles são pessoas Absolutamente normais Que isso não é fruto De um transtorno mental O que pode ser então Não vem ao caso Não era objeto de estudo O objeto era Você tem transtorno mental Ou não Por ser médium A conclusão desses médiums foi Não, você não tem transtorno mental Então mostra que mediunidade Não provoca transtorno mental E nem é fruto De um transtorno mental E aí então Kardec colocou Os espíritas Poucos se importam com ela Com a evolução da ciência hoje Os espíritas também se preocupam com ela Para saber se de fato O médium sofre de algum tipo de transtorno Meus amigos Fechando por aqui então O nosso trabalho Teremos mais dois sistemas Isso pode confundir Um psiquiatra pouco adestrado Disse a Jane Por isso que o Alexander Jane Por ser psiquiatra E por ser espírita Ele teve a preocupação De fazer um estudo como esse Mas se a gente pega um psiquiatra Que é um Que é um Digamos assim Um Que não é espírita Ele pode fazer uma análise fria Daquele fenômeno E pode tirar conclusões De que realmente Aquela pessoa sofre De algum tipo de transtorno Mas se aplicado O mesmo método Tanto que é um título de doutorado E um título de doutorado A gente tem muito pouco A questionar A gente acaba depois Percebendo que Analisando profundamente Chegarão então As mesmas conclusões A Muriel colocou Gostaria de perguntar Se uma pessoa Dentro da sala de passes Fica imóvel E vê apenas escuridão E sente frio Em seguida Essa pessoa pode agredir Os passistas Que estão auxiliando Essa pessoa seria um médium De incorporação Sim, pode ser que sim Ou como pode ser também Muriel Tem que fazer um estudo adequado Disso aí Pode ser uma pessoa que Naquele ambiente Ela fica estimulada Psicologicamente E sendo estimulada Ela pode sofrer De algum tipo de transtorno Então tem que fazer Uma análise cuidadosa Para saber se isso é fruto Assim como a gente vê No caso da televisão Você liga a televisão E você vê o pastor Botando a mão na cabeça Da pessoa e fala Sai demônio Aquela pessoa cai no chão E começa a entrar em convulsão Aquilo muitas vezes Pode ser uma excitação Que ela sofreu Pelo local Pelo ambiente E tudo mais Como pode ser também Um processo obsessivo Então daí Vai então separar bem Aquilo que é psicológico Aquilo que é Aquilo que é psiquiátrico E aquilo que é mediúnico Agora Seja como for A que essa pessoa Precisa ser orientada E tratada adequadamente Porque se for o médium De incorporação Por exemplo Ela no caso É o médium Completamente deseducado Porque ele permite Que o espírito Faça com ela o que ela quer De agredir De gritar De xingar De fazer acontecer O médium bem educado O médium bem Trabalhado Ele consegue conter Todo tipo de manifestação Desagradável Tá Então precisa fazer Um estudo cuidadoso Uma entrevista com ela Leva para o atendimento fraterno Faz um estudo Uma análise mais cuidadosa Para saber se por acaso Isso tem alguma relação Com o transtorno psiquiátrico Tá ali A Jane colocou Tem uma observação importante Do livro do Dr. Roberto Silveira Sobre isso Psiquiatria iluminada Tá lá da do CELD Na editora CELD Tchau